Capitólio, capital do Lago de Furnas. Cercada de morros e de águas por todos os lados, Capitólio é uma das cidades mais belas do entorno do Lago de Furnas, com paisagens cênicas que encantam a todos que a visitam. Essa terra abençoada pelo seu padroeiro São Sebastião é um lugar privilegiado pelas magníficas belezas naturais. O artesanato diversificado, a típica culinária mineira de dar água na boca. Os eventos são atrativos que enriquecem e convidam a conhecer e a experimentar a diversidade turística da cidade. Capitólio está localizada na região sudoeste de Minas Gerais, a 284 quilômetros da capital Belo Horizonte e a 475 quilômetros de São Paulo. A cidade faz parte do Circuito Turístico Nascente das Gerais, composta por 10 cidades da região. Capitólio, Cássia, Carmo do Rio Claro, Delfinópolis, Guapé, Ibirací, Itaú de Minas, Passos, Pratápolis e São João Batista do Glória. Lago de Furnas Conhecido como Mar de Minas, é um dos maiores lagos artificiais do mundo, com sua cor às vezes verde, às vezes azul. É utilizado para banhos e esportes náuticos. 1.440 quilômetros quadrados que surpreendem pela beleza, banhando 34 municípios. Um propulsor da economia local. Um gigante da diversidade ambiental, das cachoeiras, piscinas naturais e paredões, que formam belíssimos cartões postais. Conhecida como Cidade Rainha dos Lagos, Capitólio também possui um complexo de mais de 20 cachoeiras, de vários tamanhos, com várias quedas e de águas cristalinas, que atrai turistas de todas as partes do Brasil. A cada momento, você se surpreende com as riquezas naturais de Capitólio. Imagine aventurar-se entre enormes fendas e paredões com mais de 20 metros de altura. De repente, as fendas e os paredões se abrem e dão espaço a um cenário maravilhoso. Cachoeiras com sucessivas quedas. Um lugar encantador e de beleza rara. O acesso aos cânions é feito pelo Lago de Furnas, por meio de lancha, xalana e escuna. Aqui, a natureza caprichou na sua magnitude. Localizado a 7 quilômetros do centro da cidade, o bairro Engenheiro José Mendes Júnior, conhecido nacionalmente por Balneário Escarpas do Lago, é uma referência turística de Capitólio, pela beleza e pelo complexo de embarcações. Escarpas é um lugar aconchegante e possui uma das maiores marinas de água doce da América Latina. A Praia Artificial Municipal Domingos Gonçalves Machado é outro ponto turístico, um local de contemplação, de contato direto com a natureza, com calçadão para caminhadas. A Praia Artificial possui estrutura para a realização de grandes festas, como o Carnapitólio. Parte do município de Capitólio está dentro da área do Parque Nacional da Serra da Canastra e fica a cerca de 80 quilômetros da nascente do rio São Francisco e da belíssima cachoeira Cascadanta, de quase 200 metros de queda. O turismo de eventos atrai muitos turistas a Capitólio. O Carnapitólio é uma das maiores festas da região e do estado de Minas Gerais. Outros eventos ao som de artistas consagrados agitam os visitantes e os capitolinos. Mas a cidade mantém suas tradições com as festas típicas da cultura local. Festa da Sociedade São Vicente de Paulo Festa do Padroeiro São Sebastião Arraiá dos Franciscos Uma riqueza cheia de cores e detalhes. A criatividade, as formas e as mãos habilidosas e sensíveis criam lindas peças de artesanato. Os bordados, os crochês, os enfeites e os vasos de cerâmica. As pinturas de tela chamam a atenção pela beleza. Ir a Capitólio é ir ao encontro de uma culinária tipicamente mineira. Os pratos à base de peixe, o pão de queijo, os doces de sabores variados e a cachaça artesanal encantam os paladares dos mais exigentes. Na região do Lago de Furnas, Capitólio se destaca como a cidade que possui uma das melhores infraestruturas e serviços para receber o turista. Capitólio é gente, é alegria, é cultura, é artesanato, é beleza, é hospitalidade. Uma cidade que vive seu presente em busca do progresso, do desenvolvimento, das oportunidades. Venha viver este lugar surpreendente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL